E aí galera do Tecle, trazendo pra vocês, desta vez, mais uma informação com relação à atualização. É, agora foi a vez do J7 Prime. Aí muita gente vai perguntar, tá, mas essa atualização já é o Android 7? J7, calma, calma, ainda não é. Por enquanto é uma atualização de segurança, um update que vai preparar para a atualização pro J7 Prime receber o Android 7 Nougat. Então muita gente já está recebendo esse update de atualização, que corrige alguns bugs aí, melhora o desempenho. É um pacote de segurança que pode estar chegando aí para o seu J7 Prime no mês de agosto, mas tardar aí no mês de setembro. Então tenha calma, essa atualização que o Tecle aqui está passando pra você é uma atualização de segurança. E pra você chegar nessa atualização, você entra lá em configurações, depois sobre o dispositivo e atualização do sistema. Mais pra frente deve vir a atualização pro Android 7. Aí vai demorar um pouquinho mais. Mas é só uma informação pra você que gosta aqui do canal, tá sempre ligado com a gente. Fique sabendo que esse update deve estar chegando aí pra você entre agosto e setembro. É uma atualização de segurança do J7 Prime, preparando para a atualização do Android 7. Continue com a gente, compartilhe com seus amigos que tem essa belezinha que é o J7 Prime. Valeu, um abraço a todos então e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.